Salve Maria! Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim e nós estamos lendo juntos a Bíblia. Este vídeo, inclusive, vai narrar o capítulo 2 do Evangelho de São Marcos. Esta é a Bíblia online grátis. Você pode ler a Bíblia comigo e essa é uma forma, um projeto que eu desenvolvi para que as pessoas que não têm acesso à Bíblia ou também que não enxergam, não conseguem ler a Bíblia possam gratuitamente ter o conhecimento, a Palavra de Deus à sua disposição. Então eu estou lendo com você. Hoje vamos ler o capítulo 2 do Evangelho de São Marcos e a tradução da Bíblia Ave Maria. Vamos começar? Ah, muito importante, se inscrevam no canal. Se inscrevam porque isso faz com que o conteúdo do canal também seja mais abrangente. Quanto mais as pessoas se inscrevem, maior também o número de pessoas que recebem esse conteúdo. E ative o sininho para as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo surgir, você receberá essa notificação e poderá também acompanhar esse vídeo, que é feito sempre com amor, pensando em você. Vamos ao segundo capítulo de Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava. E por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros, Como pode este homem falar assim? Ele blasfema? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes, Por que pensais isto nos vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo, Nunca vimos coisa semelhante. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentá-lo no poço da arrecadação e disse-lhe, Segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu-o. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos, Ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou, Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram-lhe perguntar, Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes, Podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas, para vinho novo, odres novos. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe. Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes, O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o filho do homem é senhor também do sábado. Esta é a conclusão do segundo capítulo de São Marcos. Eu gostaria que você deixasse nos comentários qual é o versículo que mais te tocou. A mim, particularmente, é este. Os sadios não precisam de médico, e sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus é inclusivo, e não exclusivo. Ele quer congregar, não dispersar. Jesus quer incluir. Todos são chamados a estar com Jesus. Neste segundo capítulo de São Marcos, nós notamos claramente o conflito de Jesus com os grupos sociais da sua época. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Esses grupos sociais tiveram grande dificuldade e não aceitavam o modo de Jesus agir. Aliás, chamaram-no de blasfemo, disseram que ele estava agindo erroneamente, começando pelo paralítico. Havia também um costume naquela época de pensar que muitas vezes as pessoas ficavam doentes por causa de um pecado. E Jesus, quando vem curar, ele cura integralmente. Primeiro, ele se dirige ao paralítico dizendo, os teus pecados estão perdoados. Por que ele faz isso? É a minha contribuição de reflexão para você. Por que Jesus faz isso? Ele quer devolver a cura total, a cura integral. Ele quer devolver também a cura espiritual. Então, ele se dirige ao paralítico e ele dá primeiro a cura espiritual. Teus pecados estão perdoados. Que é a cura essencial? Primeiro, Jesus cura espiritualmente. E ali começa o embate com os fariseus, com aqueles que não começam a compreender o que Jesus estava fazendo. E aí dizem que eles disseram que Jesus estava blasfemando. E aí Jesus prova que ele é o verdadeiro filho de Deus. Então, se vocês duvidam que eu sou Deus, que eu posso perdoar os pecados, farei a cura também mostrando que essa cura espiritual refletirá na cura física. Para provar de uma vez por todas de que eu sou o filho de Deus. Esse é o método de agir de Jesus nessa ocasião. E uma vez perdoados os pecados do paralítico, consequentemente, ele também volta à saúde física. Portanto, meus amigos, é bem claro o texto. Jesus é aquele que cura fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Jesus cura o ser humano em sua totalidade. Integralmente. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. E no próximo vídeo, nós vamos ler juntos o terceiro capítulo de São Marcos. Se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim. Deixe também o seu like, o seu joinha. Compartilhe este vídeo. Pode compartilhar pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. E sempre que você está compartilhando, deixando também o seu like, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas também têm acesso à Palavra de Deus. Um conteúdo de projeto 100% gratuito. Grava os vídeos para que todos tenham acesso à Bíblia e com muito carinho. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Salve Maria! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho